Se Deus não fizer nada, gente, não vai acontecer nada. Os caras estão no comando, estão dominando tudo. Muito difícil acontecer alguma coisa, porque se acontecer aquilo que a gente quer só dentro da CPMI, se acontecer a justiça dentro da CPMI, cai todo mundo, né? É um efeito dominó, um leva o outro. Os caras, eles se auto-amarram ali pra que nenhum derrube o outro, né? Olha, você vai tacar a mão no fogo. Não, nós todos vamos tacar a mão no fogo, porque se um entregar, todo mundo tá com a marca aqui, então todo mundo vai cair. É assim que funciona, não deixa ninguém limpo. Eles não deixam ninguém limpo pra o cara, pô, me arrependi de fazer isso aqui, hein? Agora eu vou tocar a boca no trombone. Não tem como, né? Ah, vai lá, toca a boca no trombone. Mas você tava lá com a gente, você fez isso também, então não dá. Não dá, infelizmente, perdemos, né? Por culpa de um milhão a mais de pessoas. Na verdade, eu não tenho que culpar um milhão a mais de pessoas. Pra mim, a culpa é do Bolsonaro, né? Bolsonaro falou demais, tagarelou muito, falou que ia fazer e desfazer, ia usar a caneta e aquilo ou outro, e sempre demonstrando medo. Sempre demonstrando medo. Toda vez que ele falava uma coisa, o Shandak Stone ia lá e falava que não era pra ele fazer isso. Ele obedecia, cara, o cara é o presidente. Ele obedecia o cara lá. Então, não tem como, né? Ele era obediente ao cara, sendo que ele é o chefe maior. Então, ele fez tudo isso. Tudo que aconteceu foi culpa dele. Já que ele não queria, não fez nada que ele disse que ia fazer, por que ele não se aliou pra ele tentar ficar mais quatro anos, né? Porque se ele se aliasse, se ele fizesse alianças, ele conseguiria ficar. E ele entrava junto aí com a barca, porque seria menos mal do que o que tá hoje aí, né? Ele estando lá, fingindo de conta que faz parte dos caras, seria menos mal do que o que está aí, que mostra mesmo quem ele é e não tá nem aí. Convido os ditadores pra vir pra cá e tá tudo beleza, né? Tudo normal. Mas não, ele colaborou, gente. O Bolsonaro colaborou pra que tudo isso acontecesse. Infelizmente, essa é a dura realidade, né? Muita gente pode não querer enxergar, mas colaborou. Ele fez com que tudo isso acontecesse. Inclusive, o cara que votou lá pra tirar o camarada da cadeia, né? Foi por culpa do Bolsonaro também. Então, não tem jeito, né? Não tem jeito. O sistema agiu pra que tudo chegasse onde chegou hoje. Tudo por causa de poder, porque dinheiro não é. Não é por causa de dinheiro. Porque faz sentido, né? Dinheiro eles conseguiriam se quisessem de outra forma. É poder e o desejo de ver uma população inteira sofrendo, passando fome, sendo... É o que acontece lá naquele país lá, né? É a mesma coisa.